Olá meus irmãos aqui do canal Vida Abundante, minhas amigas, queridos, queridas de todos os dias, hoje eu quero junto com vocês fazer um momento devocional um pouco diferente, eu quero junto com você fazer um tributo a glória e a majestade de Deus, sabe o Deus das nossas vidas, aquele que todos os dias nós temos anunciado e temos pregado aqui neste canal, ele é digno de receber tributos, ele é digno de receber a nossa glória, ele é digno de receber o nosso louvor, porque ele é Deus, então eu quero neste dia fazer esse tributo, fazer essa honraria, fazer essa reverência, fazer esse reconhecimento num sentido de adoração, num sentido de dizer a ele que nós estamos gratos, que nós estamos felizes, que nós somos alegres, que nós estamos satisfeitos com o Deus que nós temos e para isso eu quero junto com você ler o salmo de número 96 e eu quero que agora você abra o seu coração e eu quero que depois de você fazer essa oração, eu quero que você leia o salmo 96 em voz alta, você vai pegar aí no seu aplicativo, depois da oração, depois que você fizer o seu momento aqui comigo, você vai pegar aí, você vai ler esse salmo 96, ele começa dizendo assim, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor porém fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor, glória e força, tributai ao Senhor, a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai ao Senhor, adorai ao Senhor, na beleza da sua santidade, tremei diante dele, todas as terras, dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo, para que não se abale, e julga os povos com equidade, alegrem-se aos céus, e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem, vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos, consoante a sua fidelidade, pai de amor e de graça, Deus das nossas vidas, Senhor, nós tributamos a Ti neste momento, o louvor, a glória e a adoração, ó meu Deus, esse cântico, esse cântico de alegria, esse cântico, ó Deus, de satisfação, está nos nossos lados, Senhor, nós recusamos a maldizer nesse dia, nós nos recusamos, ó Senhor Deus, a murmurar, mas nesse dia, nós abrimos, ó Deus, a nossa boca, e nós enchemos a nossa alma de alegria e de cântico diante da Tua presença, porque de fato o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor é grande, e o Senhor é digno de ser louvado, o Senhor é temível, o Senhor é os nossos Deus, ó grande, ó grande Senhor, grande majestade, lindo, formoso, Deus das nossas vidas, tributamos ao Teu nome, Senhor, glória, adoramos o Teu nome, na Tua beleza, na Sua santidade, Senhor, e diante de Ti, nós trememos, ó Deus, Porque o Senhor é aquele que sustenta o mundo em tuas mãos Que sustenta o universo, que nos dá o fôlego de vida Que nos permite, ó Deus, abrir a boca para falar de ti Louvado seja o teu nome Obrigado pela tua grande salvação Obrigado pela tua grande fidelidade Obrigado pela tua grande proteção Obrigado pela tua amizade Obrigado porque nós podemos Pecadores, pecadores que somos Podemos, ó Deus Pela graça dada a nós através de Jesus Cristo Podemos a chegar na tua presença Levantar a nossa voz, as nossas mãos, ó Deus Em adoração e em gratidão diante de ti Fortaleça o teu povo nesse dia, Senhor Que a tua graça seja abundante Que a tua vitória esteja presente no nosso dia Que toda glória, que toda honra, que todo louvor Seja dada a ti, meu Senhor Porque o Senhor é digno Nós, todos aqui do canal Vida Abundante Essas centenas de pessoas, Senhor Neste dia, tributa glória e majestade ao teu nome Louva e engrandece aquele que domina para todos sempre O nosso Deus poderoso Obrigado, Pai Santo Em nome de Jesus Amém, amém e amém Louvado seja Deus Aprenda, meu irmão, minha irmã A fazer esses tipos de orações Porque elas enchem a nossa alma E agradam, agradam o nosso Deus Um ótimo dia para você Fique com Deus Fique com Deus